E dessa vez chegou a hora do tour pela Spirit Halloween, uma loja americana, sim, só de itens de Halloween, gente, uma das datas mais queridas, né, por todos nós amantes de filmes de terror, e de quebra, entrando na loja, a gente já dá de cara com esses animatrônicos aqui, isso aqui é sensacional, são gigantes, sim, e todo ano aí eles colocam alguns bonecos diferentes, isso aí tudo você pode simplesmente comprar e levar pra sua casa, imagina você comprar aí, ó, um Marte Ataca, colocar no seu quintal pra assustar seus vizinhos, sensacional, e olha o tamanho dessa loja, vou tentar mostrar aqui o que eu mais achei de interessante na loja, vou tentar reunir aqui nesse vídeo pra vocês, esse bonequinho também é animatrônico, olha só que legal, gente, muito legal, né, e eles montam esses estandes aí pela loja pra servir como também uma propaganda, né, desses bonecos, são muito legais, eu achei assim, incríveis, e olha só, gente, eles acabam assustando aí quem passa por perto, né, muito legal mesmo, tem de tudo nessa loja, e eu vou reunir aí pra vocês os takes aí que eu mais curti de conhecer, sim, olha só, gente, a loja é simplesmente gigante, gigante mesmo, é incrível, eu fico só pensando, olha isso, gente, palhaços assassinos do espaço sideral, certamente eu compraria um desses pra ter na frente de casa, né, é incrível, tá, esse meu passeio aí foi em setembro do ano passado, tá, então todo ano muda, não necessariamente esse ano vai ter os mesmos bonecos, quem sabe eu trago um vídeo pra vocês desse ano também, mas esse vídeo aí eu filmei na minha viagem de setembro do ano passado que eu fiz lá pra Califórnia, a loja tem tudo que você pode imaginar, gente, tem tudo, tudo mesmo, assim, ó, desde itens pra casa, olha só isso, gente, essa parte aqui eu pirei, eu pirei, tem esqueletos pra todos os gostos, sério, gente, eu queria assim, ó, ai, eu não sei nem explicar a sensação que eu tive dentro dessa loja, os, é incrível, é incrível, dá vontade de trazer tudo, dá vontade de trazer um de cada, dois de cada, três de cada, dez de cada, sério, gente, olha isso, olha só esses, é incrível, tá, aqui eu trouxe um desse, uma dessa fitinha aí pra mim, ainda não coloquei na coleção, mas as máscaras, gente, a parte das máscaras foi a que mais me chamou atenção, essas partes aqui, olha só que legal aqui, ó, imitando, né, algumas ferramentas, olha só, tem até esse gancho aqui, ó, esse gancho eu não trouxe, me arrependi depois de não ter trazido, que é bem o gancho aí de, eu sei que vocês fizeram no verão passado, né, e as máscaras, olha isso, gente, isso aqui é sensacional, isso aqui é incrível, tá, é, eu não saberia escolher, assim, porque uma é mais legal do que a outra, vou deixar aí as imagens pra vocês verem como, olha aquela lá, aquele espantalho, ano passado, né, ano passado não, já tem dois anos que eu fiz uma festa de Halloween e eu fiz uma máscara de espantalho, até vou deixar algumas fotos aí, oiê, bom, gente, eu vou deixar umas fotos aí de uma máscara de espantalho que eu mesma fiz, olha, gente, a casa dos mil corpos, incrível, os detalhes são, é algo fantástico, fantástico mesmo, olha só que sensacional, muito legal, algumas aqui de Halloween, eu infelizmente, tá, não tive como manter o áudio original do vídeo, justamente porque a música de fundo tava muito alta, então a música de fundo com certeza ia dar problema aqui no YouTube, então eu tive que gravar o áudio por cima aí, mas enfim, gente, é sensacional, a loja é incrível, olha, nossa, gente, eu não saberia qual escolher, eu até provei algumas, vou deixar aqui pra vocês verem também, eu provando algumas máscaras, eu infelizmente não trouxe nenhuma dessas, é, eu deveria ter trazido, olha só, Josi Myers aí pra vocês, nossa, essa do, meu Deus, gente, olha, olha só, olha os famintos aí, quem gosta, eu achei linda, achei simplesmente linda, essa aqui também achei sensacional, deveria ter trazido também, essa aqui eu achei bem sangrenta, gente, olha isso, eu me diverti demais, demais com todos esses animatrônicos aqui, então você pisa ali, eles acabam fazendo uma movimentação, é sensacional, vem, vem comigo, olha que demais, se você já tá gostando desse tipo de vídeo, vídeo aí, ó, já deixa teu joinha, deixa aí seu comentário, me conta aí o que você tá achando, né, desses vlogs que eu tô trazendo aqui pro canal, olha, gente, essas tumbas aí, são todas de plástico, incrível, é sensacional, é uma loja assim, ó, incrível, olha só esses, esses bebês aí, gente, eu achei, sério, eu achei muito bizarro isso, tabuleiro Ouija aqui, olha só que legal, diferente do meu já, né, o meu é uma versão mais clássica, bem retrô, e esse já é uma coisa diferente, olha que legal esses crânios, gente, aqui também, ó, que legal E aqui a gente tem algumas, algumas não, né, são infinitas possibilidades de fantasias pra todos os gostos, eu achei bem legal esse cantinho aqui também, ó, que você pode se fantasiar de motorista, de encanador, enfim, de qualquer mecânico, eu achei muito legal esses bonés aí, mas acabei não trazendo nada pra mim, inclusive todos os itens que eu trouxe nessa viagem eu já mostrei aqui no Mega Unboxing, vou deixar o link pra vocês aqui em cima nos cards, tá, inclusive esse vídeo já era pra ter sido trazido há muito tempo atrás, mas eu nem imaginava que vocês fossem gostar tanto assim desse tipo de vídeo, né, eu mostrei um tour, no último vídeo eu mostrei um tour que eu fiz numa loja aqui no Brasil mesmo, pertinho da minha cidade, e vocês gostaram bastante, então por isso tô trazendo, né, esse conteúdo que eu havia gravado aí já tem praticamente um ano, e olha essa parte, gente, olha que loucura, olha só, isso aqui eu pirei, eu trouxe algumas coisas pra mim, já mostrei, né, nesse vídeo desse Mega Unboxing que eu fiz, então até vou deixar aqui nos cards o link pra vocês conferirem, se vocês ainda não assistiram, consegui fazer caber muita coisa na mala, tem até uns bonecos aqui do Chuck, olha só, mas infelizmente a mala é pequena, né, gente, esses bonecos são grandes, e eu já tenho um Chuck aqui também, eu fiquei sabendo que esse ano tem um Glenn lá, sim, filho de Chuck, com certeza esse item eu gostaria de ter na minha coleção, né, olha só que legal, gente, mas são grandes, e a mala é pequena, como eu falei pra vocês, mas essas plaquinhas aqui, ó, são sensacionais, eu só fico imaginando se a gente morasse nos Estados Unidos, né, eu acho que eu teria, meu Deus, aí sim me faltaria espaço. Esse item aqui não ficou de fora da minha coleção, quem viu o vídeo do Mega Unboxing sabe que eu trouxe essa caixinha, né, do brinquedo do Assassino 2, gostei demais dessa máscara, não trouxe, mas achei bem legal também, olha só esse suéter do Chuck, gente, quase que eu trouxe um, mas acabei deixando pra trás, até porque esses itens são caros, né, e em dólar, tu já viu, né, acaba somando aí e fica aí infinitos dólares, até esse suéter aqui do Fred, olha só, gente, muito legal, né, Fred Kruger, trouxe então uma máscara do Pânico, né, pra mim, então essa máscara eu também tenho, mostrei no unboxing, mas, gente, são infinitas possibilidades de fantasia, eu achei isso incrível, pra adulto, mulher, homem, criança, é sensacional, dá pra fazer muita coisa no Halloween dentro de uma loja dessa, a festa é incrível, e olha só, gente, alguns itens pra casa também, bastante itens do Jack Skellington, né, do Estranho Mundo de Jack, eu amo esse filme de paixão, então tinha bastante itens legais aqui, ó, de decoração, pra casa, eu achei sensacional. Aqui também de Ocos Pocos, né, que é, fugiu o nome agora do filme português, muito legal também, Ah, é Abra Cadabra, né, é, Abra Cadabra, o nome do filme em português, olha só, bastante itens pra casa desse filme, incrível, essas canecas, mas, gente, é carinho, viu, não é tão barato não esses itens, é pra colecionador chato, né, aqui mais alguns itens, olha isso, que lindo, gente, é sensacional, tá, incrível. E aqui uma das minhas partes preferidas, né, é Biro Juicy, então, se você viu o Mega Unboxing, tá tudo lá o que eu trouxe, eu namorei demais nessa placa, quem sabe numa próxima vez eu consiga trazer ela, ela é gigante, eu não sei se caberia na mala, mas, né, mala é igual coração de mãe, sempre cabe mais um, olha isso, gente, que perfeito, que perfeito. É uma pena não caber, né, porque senão eu teria trazido esses dois itens também. E decoração pra casa, olha isso, gente, certamente se eu morasse lá na minha casa seria Halloween o ano todo, né, com certeza. E olha só que legal, gente, aqui, ó, a parte de Top Gun, até com a jaqueta que ele utiliza no filme, sensacional, né. Bom, e é claro que antes de terminar esse vídeo, eu quero saber a opinião de vocês, quero saber o que vocês acharam desse vlog, se eu posso trazer mais conteúdos assim pro canal. E a melhor maneira pra finalizar esse vídeo sou eu saindo da loja, né, cheia de sacolas aí, feliz da vida, com mais itens aí pra coleção. Então é isso, pessoal, um beijo grande e até o próximo vlog, né, e tchau!